Fala bonitos e bonitonas, tudo bem com vocês? Hoje iremos conversar sobre o íon fanerozoico e sua importância na história do planeta Terra. Se você curte conteúdos de história, já deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos crescer essa comunidade de amantes de história. Se você deseja se aprofundar ainda mais no estudo do período fanerozoico, estou deixando no comentário fixado alguns links de livros sobre esse assunto. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o que interessa. Nesse vídeo irei falar da Era Cenozoica, a terceira era do fanerozoico. Assista aos vídeos anteriores para saber tudo sobre a Era Paleozoica e Mesozoica que vem antes. A Era Cenozoica inicia com o fim da Era Mesozoica. Esse nome significa vida nova e ela se divide em três períodos, o Paleogênio, o Neogênio e Quaternário. Nessa era vemos a ascensão dos mamíferos como espécie dominante do planeta, o que dá a ela o nome de Era dos Mamíferos. A Terra adquire a aparência atual dos continentes, o ser humano surge e se torna a espécie dominante no final do Quaternário e ocorrem várias eras do gelo. O período Paleogênio inicia com o fim do período Cretáceo. No início desse período, a vida na Terra está se recuperando da catástrofe que extinguiu os dinossauros, os mamíferos que sobreviveram começam a proliferar, mas quem domina a cadeia alimentar mesmo são as aves carnívoras. O clima era tropical e acalçava os polos. Os continentes começam a se separar. No meio desse período, o clima nos polos começa a mudar e se tornar mais frio, causando assim o seu congelamento, fazendo com que a vegetação nesses lugares assuma uma forma de tundra e taiga, o que extingue muitas das espécies que viviam nesses lugares. No final desse período, o clima se torna semelhante ao atual e a flora se torna semelhante ao que temos hoje. A fauna desse período, como um todo, se caracterizava por mamíferos primitivos e por aves carnívoras chamadas de aves do terror, que tomaram o lugar dos pterossauros que foram extintos. O período neogênum, ele inicia com o fim do período paleogênum. Esse nome significa recém-nascido. As savanas e pastos se tornam muito comuns. Os continentes das Américas se unem através do ístimo do Panamá, o que fez com que houvesse uma junção de fauna e flora das Américas. As aves do terror, elas são extintas por mamíferos carnívoros muito mais adaptados. E os mamíferos, eles têm representantes na terra, nos oceanos e nos céus. E surgem novas espécies de aves, crocodilos e tubarões. O período quaternário é quase uma divisão do período neogênum. É o período que estamos atualmente. A terra tem a configuração continental atual. Ocorrem várias glaciações que estendem as calotas polares até próximo dos trópicos, o que gera eras do gelo. Durante a intercalação dessas eras do gelo, o clima volta a ficar quente e surgem os animais modernos, como a alce, raposa, lobo, gato e hiena. Entre outros animais. A última dessas eras do gelo ocorreu há 12 mil anos atrás. O que fez com que muitas das espécies adaptadas a viver nessas temperaturas morressem. O homem moderno, ele surge há mais ou menos 300 mil anos atrás. Eu estou falando do homo sapiens. Mas a criação de comunidades e agricultura somente ocorreu há 13 mil anos atrás, com o fim da última era do gelo, o que foi determinante para o crescimento das comunidades e desenvolvimento tecnológico moderno. E com isso terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.